Olha, era uma vez um menino que tinha um temperamento muito ruim. Seu pai lhe deu um saco de pregos e lhe disse que cada vez que ele perdesse a calma, ele deveria pregar um prego na parte de trás da parede. No primeiro dia, o garoto havia pregado 37 pregos na parede. Ao longo das próximas semanas, como ele aprendeu a controlar a sua raiva, o número de pregos martelados por dia diminuiu gradualmente. Ele descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio do que pregar pregos na parede. Finalmente chegou o dia em que o garoto não perdeu a paciência com tudo. Ele contou a seu pai sobre isso e o pai sugeriu que o menino agora tirasse um prego por cada dia que ele fosse capaz de manter o seu temperamento. Os dias foram passando e o menino foi finalmente capaz de dizer a seu pai que todos os pregos foram embora. O pai pegou o filho pela mão, levou ele até a parede e disse Você fez bem, meu filho, mas veja os buracos na parede. A parede nunca será a mesma. Quando você diz coisas com raiva, elas deixam uma cicatriz como esta. Depois de ferir os seus entes queridos, não importa quantas vezes você diga que sente muito, a ferida ainda vai estar lá. Uma ferida verbal é tão má quanto uma física. Lembre-se que os amigos são joias raras. De fato, eles fazem você sorrir e nos encorajam para o sucesso. Eles emprestam um ouvido, compartilham palavras de louvor e eles sempre querem abrir os seus corações para nós. Mostre aos seus amigos o quanto você se importa. Você é meu amigo e eu estou honrado. Por favor, perdoe-me-se se eu já deixei um buraco em sua vida. Você faz muita gente feliz pelo simples fato de existir. Boa tarde e até amanhã. Boa tarde e até amanhã.